Há alguns dias atrás eu precisei fazer uma cirurgia, nada grave, foi uma cirurgia letiva, de um problema que estava acontecendo, tudo resolvido, tudo bem, mas essa situação me empurrou mais uma vez para aquela reflexão sobre a finitude, são momentos que a gente não imagina, eu nunca tinha feito nenhum procedimento cirúrgico mais complexo, foi a primeira vez, e evidente que essa é uma das grandes preocupações do ser humano, e dos medos fundamentais, eu deixar de ser, porque eu sou, isso é a única certeza que eu tenho, eu estou aqui, eu sou, o resto a gente não sabe, e essa reflexão me empurrou para outra, e eu fui estudar uma monja zen, chamada Jen Chosen Bayes, ela tem um livro muito legal, e nesse livro ela fala sobre o exercício que a gente pode fazer, e que eu vou dividir com vocês hoje, porque eu creio que seja de muito valor para a gente poder olhar para a finitude, para a morte especificamente, como uma aliada, e não como uma inimiga, porque quando você tem essa perspectiva clara, que memento more, todos somos mortais, evidente que você não vai jogar fora seu tempo e não vai aproveitar toda a oportunidade que você tiver para ser inteiro nas suas relações com as pessoas, num telefonema, numa conversa, numa decisão, numa atitude. Então eu queria dividir esse material da Jen Chosen Bayes, e o exercício é assim, você várias vezes por dia, quando alguém estiver falando com você, pessoalmente, por telefone, no Skype, no Skype é ótimo, no Zoom, aonde for, você se lembra o seguinte, que essa pessoa pode morrer essa noite, essa pode ser a última vez que eu vou estar com ela, e aí você observa qualquer mudança na maneira como você ouve, fala ou interage com ela, e você percebe uma mudança, sutil, mas ela está lá, o que você descobre? E aí tem que falar, tem gente que acha isso uma conversa mórbida, deprimente, e não, longe disso. Elas acham que é ruim falar disso, mas isso é só no começo, porque logo, logo, quando você percebe o que muda em você, você se conscientiza, quando você percebe o que está acontecendo, você se conscientiza da sua própria mortalidade, e também da pessoa com quem você está falando. Aí você ouve e presta atenção de uma maneira muito diferente. Seu coração vai se abrir quando você perceber que essa pode ser a última vez que você vai falar com essa pessoa. Quando a gente conversa com as pessoas, especialmente com as pessoas que a gente vê diariamente, é tudo dia, tudo ali, aquela rotina, a gente se distrai, é fácil se distrair, a gente ouve só pela metade, a cabeça está pensando em outra coisa, olha para o lado, e a gente olha pouco diretamente para as pessoas. A gente pode até ficar meio irritado, porque elas nos interromperam em alguma coisa que a gente está fazendo. Então, precisa perceber que essas pessoas podem morrer, porque aí eu posso olhar para elas novamente, de outro jeito. Então, essa prática, ela vai se tornar muito forte, muito impactante, quando a pessoa com quem a gente está conversando é idosa ou está doente, ou então quando a morte recentemente levou alguém que você considera muito importante para você, um conhecido, alguém da família. Eu não sei se você sabe, tem uma tradição japonesa que quando eles se despedem de alguém, eles ficam respeitosamente, de pé, observando e acenando, até que o carro, o trem ou a pessoa no embarque do aeroporto desapareça de vista. Eles costumam ter uma origem na consciência de que essa pessoa pode ser vista pela última vez naquele momento. Então, como é que você se sentiria, né, se no último encontro com seu filho parceiro, seu pai, sua mãe fosse temperado com impaciência, com raiva? Como é reconfortante a gente saber que a gente pode ter se despedido com carinho? Tem algumas lições mais profundas nisso que a John Chosen Bay fala, que embora a doença, a velhice e a morte cheguem para todo mundo, todos nós, a gente leva a vida como se isso não fosse verdade para nós ou para aqueles com quem a gente convive. Não, isso só acontece com os outros. Então, pessoal, essa prática vai ajudar a gente a romper com essa negação de que a vida humana é muito frágil, ela de fato é frágil, e que a morte pode chegar a qualquer momento. Basta ter uma pequena alteração no nível de potássio no sangue, uma bactéria que seja muito virulenta, um motorista que vem no sentido contrário e adormeceu na direção, um padrão elétrico diferente, estranho no nosso coração. E, às vezes, esse véu da negação vai se levantar, e aí a gente vai poder ver a verdade sobre a fragilidade da vida humana, como quando um colega de trabalho ou um membro da família é diagnosticado com uma doença que é fatal, ou quando alguém da nossa idade ou mais jovem morre de forma inesperada. E é claro que a gente não quer encher a nossa mente com esses pensamentos constantes e ansiosos sobre finitude, sobre mortalidade, mas a consciência dessa impermanência pode ajudar a gente a valorizar as pessoas que a gente encontra todos os dias. Quando eu tiro essa camada, esse véu da frente, quando ele se abre e a gente experimenta a verdade de que toda a vida humana é breve, as nossas conversas mudam. Então, em vez de falar para alguém, com a mente cheia de outros pensamentos, a gente traz mais presença a cada encontro. Essa atenção silenciosa é uma ocorrência extremamente incomum no mundo dos seres humanos comuns, nesse nosso dia a dia, pouca gente faz isso. Então, a gente vai dormir todas as noites com uma confiança, uma certeza total de que a gente vai acordar no dia seguinte. Nem valoriza isso. Quando a gente percebe que também a gente pode morrer essa noite, nesse momento eu posso me tornar mais presente, mais vivo em cada minuto. Ela fecha essa reflexão com um cântico que eu não vou cantar, mas eu vou recitar, que é feito todas as noites no mosteiro antes dos monges dormirem. Que diz assim, Gostaria de lembrá-lo respeitosamente que a vida e a morte são de suprema importância. O tempo passa rapidamente e as oportunidades são perdidas. Quando esse dia passar, nossos dias de vida serão reduzidos em um. Cada um de nós deve se esforçar para despertar. Despertar. Prestar atenção. Não desperdiçar a vida. Tomar consciência da morte. Abre a nossa consciência para esse momento único e extremamente vívido da vida. Então, fechando o papo aqui, coloca uma nota no espelho do banheiro, embaixo ou em cima de onde você está vendo o seu reflexo, e escreve assim, essa pessoa pode morrer hoje à noite. E aí você coloca notas parecidas com essa perto do telefone, onde você trabalha, no computador, na estação de trabalho, onde provavelmente você vai ver as pessoas enquanto estiver interagindo com elas. E experimenta ver o que acontece com você na hora que você faz esse exercício. Cabeça aberta, sem preconceito. que o Flow esteja com você. Boa semana!